Namorada Humilde de chão batido Eu aprendi Que pra ser feliz Basta Jesus reinar em mim Encontrei a paz No meu coração Encontrei Abrigo, sou ele, eu sigo Ele é a minha canção Quando eu pensava Não ter dinheiro Aceitei ser Firo, homem mais rico Do mundo inteiro Todos os dias Eu almejava ir pra igrejinha O meu coração Mal esperava com grande alegria Tempos tão lindos Que eu jamais Vou esquecer Quando o Reu Vivos Cantava num coro Que batia meu ser Mais perto Quero estar Meu Deus De Ti Ainda que seja a dor Que me une a Ti Encontrei a paz No meu coração Encontrei abrigo Só ele, eu sigo Ele é a minha canção Quando eu pensava Quando eu pensava Quando eu pensava Não ter dinheiro Aceitei ser Firo, homem mais rico Do mundo inteiro Encontrei a paz No meu coração Encontrei abrigo Só ele, eu sigo Ele é a minha canção Quando eu pensava Não ter dinheiro Aceitei ser Vira o homem mais rico Do mundo inteiro Não ter dinheiro Não ter dinheiro Não ter dinheiro Obrigado.